E aí galera, beleza? Galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o trade que eu fiz hoje, um lucro rápido, como eu falei pra vocês, entrar e sair da operação, bateu a meta, pula fora e põe o lucro no bolso e vamos pra próxima, beleza? Então logo após a vinheta eu vou mostrar pra vocês qual foi o token que hoje eu fiz um trade vitorioso novamente, valeu! E aí galera, beleza? Galera, vamos lá então, eu vou mostrar pra vocês aqui né, o trade que eu fiz hoje, jogo rápido, entrada e saída, lucro de boa, né? Antes da gente começar a falar, que esse é o meu canal, quem puder se inscrever, clicar aqui abaixo pra receber as notificações, tamo junto, beleza? Bitcoin PS, canal do Paulinho, e é isso, então vamos lá. O token que eu queria falar pra vocês é esse aqui pessoal. Hoje de manhã eu fiquei observando esse token, acompanhando, ele, ele tava aqui ó, aí ele deu uma lateralizada aqui, tá muito acima do meu dragão, acima, ó, distanciado do meu dragão, essa parte roxa aqui, é, acima da média de 200, deu uma lateralizada, E aí pessoal, ó, se vocês observarem, vem muito volume de compra, e aí, aqui, um volume comprador, sabe, baleia mesmo, cara forte aqui ó, comprou aqui, e aí eu entrei aqui ó, quando eu vi esse, esse pavio aqui azul, aí eu senti força aqui, hein? Aí eu entrei aqui, ó, aqui ó, eu entrei aqui, e aí pessoal, eu só saí aqui ó, quando ele subiu, chegou aqui perto dos 74, 75, ficou muito esticado, eu peguei, né, eu vi que ele já ia voltar, eu peguei e carquei o stop limite aqui, nos 74, E aí pegou meu stop limite, mas ó, olha só que, que moeda interessante, porque, ó, ela caiu, e aí ela voltou a subir, e voltou a cair, tá vendo? Agora nesse momento, ela voltou aqui nos 57, tá, nesse momento custando 59 dólares, mas aí eu já executei o lucro, né, já coloquei o lucro no bolso, e vamos partir pra outra, né? Um dia Shiba, um dia BTC, é, como que é, BTC, BTCST, e assim sucessivamente, é possível ganhar dinheiro com qualquer uma, qualquer altcoin, desde que você faça as entradas e saídas de forma certeira, não pode vacilar, porque ó, se você vacilar e compra numa alta dessa, ó, você comprou 80, Se ele cai a 59, olha quanto você tá perdendo, mais de 30%, seu capital derrete, então tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Sempre fique atento, estocástico, vai seguir, volume, volume comprador, e aí sempre que, né, no trade view aparecem esses, esses candles, é, azul clarinho, isso aqui é muita força compradora de nego, nego que tem bala na agulha, então vale a pena entrar nesses momentos aqui, tá ok? Acho que era isso, pessoal, passando hoje, um vídeo rápido mesmo, só pra mostrar pra vocês, mais um trade de sucesso, mesmo o BTC indo pra lua, e aí você vai e entra em algum altcoin, pega o momento exato, o momento ali, ó, filé, entra, e aí coloca o lucro no bolso e sai fora, e trade executado com sucesso, beleza? Beleza? Galera, se gostou, curta, comenta, compartilha, né, tamo junto, acho que é importante, né, a gente tá deixando aqui alguns trades de sucesso, pra mostrar pras pessoas que tão chegando agora que, é, são operações muito arriscadas, é, que pra quem tá começando o mercado agora, não é viável fazer esse tipo de operação, vale mais a pena, como eu falei pra vocês numa live aí, vale mais a pena você pegar uma moeda já consolidada numa correção, fazer entradas e fazer um swing ou um hold, porque você, muito provavelmente, não vai se arriscar tanto, não vai se expor tanto ao mercado, e o mercado, ele é cruel, da mesma forma que ele, que ele te dá o lucro, ele pode tirar o seu lucro e mais o seu capital, beleza, galera? Se gostou, curta, comenta, compartilha, tamo junto, valeu, galera!